Meu coração tá com ela E vai com ela de novo Porque Maria é da gente Maria é do carro Maria é do povo Meu coração tá com ela A senadora que a gente merece E o muito que ela já fez A gente sabe, a gente não esquece Com esse seu jeito ela cativa a gente Uma grande mulher, uma grande brasileira Fazendo pra quem mais precisa É nossa Maria, Maria Guerreira Sempre pronta pra nos ajudar Com esse seu imenso coração Sergipe pode contar Com sua força e sua decisão Meu coração tá com ela E vai com ela de novo Porque Maria é da gente Maria é do carro Maria é do povo Meu coração tá com ela A senadora que a gente merece E o muito que ela já fez A gente sabe, a gente não esquece 251 Maria é do carro Meu coração tá com ela A senadora que a gente merece E o muito que ela já fez, a gente sabe, a gente não esquece E o muito que ela já fez, a gente sabe, a gente não esquece 2, 5, 1, Maria